Eu sou rosa Eu sou amarelo Eu sou verdinho Eu sou vermelho Eu sou carminho Eu sou roxo Eu sou azul Eu sou laranja Eu sou marrom Dinário Vermelho Amarelo Lente Rosa Somos coloridos! Somos de todas as cores E as cores não têm fim Pra tocarmos os tambores Coloridos são assim Somos de todas as cores Cada cor é uma beleza Pra cantar, pra dançar Em homenagem à natureza Somos todos coloridos Pra pular e pra brincar E subir, 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 pintar e colorir o ar Somos todos coloridos Pra pular e pra brincar E descer, descer, descer Escorregar e desmanchar É-oh, é-oh Coloridos É-oh, é-oh Coloridos É-oh, é-oh Se você gostou da gente Você pode ajudar Seja como um colorido Com vontade de pintar Somos como gotinhas Gotinhas unidas Gotinhas amigas Gotinhas batuqueiras Nós gostamos de bagunça Vamos nessa brincadeira Tum, 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 tum Legenda Adriana Zanotto